Vamos mudar de assunto agora? As vendas de Natal decepcionaram os lojistas de Arasatuba. O crescimento foi de apenas 3% em relação ao ano passado. Agora, o comércio tem apostado em liquidações para renovar os estoques para 2017. A Creuza está aproveitando as ofertas. Comprou uma sandália por R$ 80,00, que há poucos dias, pode acreditar, custava R$ 120,00. Ela também vai aproveitar para levar um vestido que está na promoção. Estou procurando isso porque está em promoção, senão não ia levar. Eu compro uma sandália também que está em promoção. Quero me comprar no Natal, comprei agora. Só porque está na promoção? Só porque está na promoção. Eu não compro nada assim porque está na moda. Não, eu espero em janeiro aí. É, muita gente fez o mesmo e esperou a agitação natalina passar para fazer compras no comércio de Arasatuba. O que fez as vendas de Natal aumentarem apenas 3% em relação ao ano passado. Da mesma forma que muita gente viaja para fora, muita gente volta para cá, né? E gera essa certa expectativa. E os lojistas esperam esse último consumidor, que é o último consumidor aí para a reta final, para estar cumprindo a cota, a meta, para a gente realmente estar fechando com chave de ouro. Por isso está aberta a temporada das liquidações. Afinal, o comércio quer lucrar agora, o que não foi possível no Natal, e aproveitar para esvaziar os estoques. Nesta loja, por exemplo, uma blusinha como esta custa cerca de R$ 16,00 na promoção. Mas quem levar mais uma vai pagar quase R$ 20,00 pelas duas peças. O Natal, infelizmente, não foi aquilo que nós esperávamos, mas nós não perdemos a esperança. Estamos no comércio já há 30 anos, então nós estamos aqui, fazemos essa promoção no final, para poder pegar o finalzinho mesmo, pedacinho lá do dinheirinho que sobrou, para colocar nosso produto para fora. Para o cliente, promoção nunca é demais. Melhor ainda quando ele sai de casa com limite para gastar. É o caso da Rafaela, que pretende passar a virada de ano de roupa nova. Primeiro, é o que está dentro do meu orçamento. Qual é o seu orçamento para esse final de ano? Ah, hoje é até R$ 100,00. Se passar disso, ai, não dá. Pensando em agradar os clientes, que olham primeiro a etiqueta que a Luciana, dona desta loja, criou estratégias para as vendas do pós-natal, e assim garantir um bom resultado no balanço de 2016. Estamos dividindo em mais pagamento, e estamos tentando, de toda forma, não perder a venda. A moda não é, ela não pode ficar parada, então ela está sempre girando, então a intenção é não ficar muita coisa, e está rodando a mercadoria.